Seiken Densetsu 3, ou Trials of Mana, como ele foi localizado nos últimos anos, é o terceiro jogo da franquia Mana e da nossa maratona aqui. No passado ele também era chamado de Secret of Mana 2 nas Américas, quando ainda não tínhamos uma tradução oficial. Ele é um dos melhores RPGs de todos os tempos, então bora relembrar em mais detalhes. E pra acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. Eu uso o nome Seiken Densetsu 3 quando eu me refiro ao original e Trials of Mana quando eu me refiro ao remake. Na minha cabeça são duas coisas distintas, eu fiz um review do remake no lançamento, mas hoje vou falar apenas do original. O Seiken Densetsu 3 foi lançado em 1995, apenas no Japão, pro Super Nintendo, ou Super Famicom, como é conhecido por lá. Foi desenvolvido pela Squaresoft, que hoje em dia é a Square Enix. E foi dirigido pelo Hiromichi Tanaka, que havia sido o produtor e escritor do Secret of Mana, como eu comentei no último vídeo. O Seiken Densetsu 3 teve como principal designer e artista o Noichi Ishi, que foi o diretor dos dois jogos anteriores da franquia. Então, eles meio que melhor direcionaram as funções dos dois principais responsáveis pela série Mana na época, e foi a melhor decisão possível na minha visão. O lançamento no resto do mundo foi cancelado por conta de bugs que eram causados pela mudança de texto na tradução. Segundo a Square, não tinha como corrigir. O Seiken Densetsu 3 recebeu uma tradução pro inglês feita pelos fãs em 1999, quando tornou possível que muitas pessoas conseguissem jogá-lo, incluindo eu. E, inclusive, agora nós temos uma tradução pro português, que foi 100% finalizada e atualizada no ano passado, e foi a que eu usei nessa vez. E eu tô cogitando rejogar o jogo por completo em live por conta disso. Mas, sem dúvidas, eu recomendo que o pessoal aproveite desse projeto, caso nunca tenha jogado esse clássico. A Square contratou um artista de mangá e anime, chamado Nobuteru Yuki, pra desenhar os protagonistas na forma que eles aparecem no menu de seleção, que são desenhos sensacionais. A produção do jogo começou em 1993, com diversas versões iniciadas e canceladas, muito na base da tentativa e erro, sem algo concreto ainda. A equipe responsável por Secret of Mana não conseguiu se manter unida, pois diversos integrantes estavam sendo levados pra projetos como Chrono Trigger e Romance em Saga 3, que já estavam mais avançados. O Hiromichi Tanaka, inclusive, relata que teve uma briga com o Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy e produtor dos Romance em Saga, por ele estar roubando todos os seus desenvolvedores. A ideia inicial era ser uma sequência completa ao Secret of Mana, o que foi cancelado, e então o Seiken Densetsu 3 iniciou uma história do zero, com o gameplay mais orientado para a ação do que já era antes. O estúdio queria representar o gráfico pixelado no mais próximo possível do que seria uma perspectiva 3D, e o produto final ficou conhecido por levar as capacidades da fita de Super Nintendo ao seu limite máximo. Alguns monstros que haviam sido cortados do Secret of Mana foram reutilizados aqui, assim como diversos monstros que viraram tradicionais da franquia e aparecem em todos os jogos da série. Um dos principais chefes do jogo precisou ser cortado por falta de tempo para aprimorá-lo, e o que os diretores buscavam como tema principal para o jogo é independência, com os personagens criando camaradagem por meio de compartilhar seus problemas e ajudar os outros a resolverem os seus. No início, o player vai ter a opção de escolher 3 personagens de um grupo de 6 deles. Tu vai montar um trio, um vai ser o protagonista, que vai ser quem tu vai controlar, e vai determinar o que vai ser a história do jogo. O Seiken Densetsu 3 tem 3 possibilidades de vilões diferentes, que dependendo de quem o player escolher, vai moldar toda a campanha que vai ser jogada. Então, tem muito valor de replay. As opções são o Duran, que é estilo um guerreiro, o Hawkeye, que é estilo um ladrão, o Kevin, que luta mais no corpo a corpo e que pode se transformar em uma espécie de lobisomem, a Reese, que é uma amazona, a Angela, que é uma maga ofensiva, e a Charlotte, que é uma maga mais focada em cura, estilo o Popoi, do Secret of Mana. E o visual busca um livro de figurinhas sem cores chamativas. Esse era o objetivo dos artistas, acho que eles fizeram um ótimo trabalho, dá pra ver que tem um tom mais escuro em comparação aos outros jogos da franquia Mana, e ficou muito bonito. O gráfico pixelado do Seiken Densetsu 3 e as animações dos personagens em diversos momentos do jogo, talvez sejam o visual mais bonito do Super Nintendo. É um candidato fortíssimo a isso. É impressionante o trabalho que eles conseguiram fazer. O nível de cada detalhe, quando, por exemplo, um dos protagonistas vai tocar a flauta pra chamar um fast travel que vai ter mais pra frente, é um absurdo. Cada detalhezinho, eles batendo o pé, girando a flauta, toda essa questão durante o combate, eles correndo, os bosses. E aí a gente volta pra questão que eu falei no último vídeo. O design dos monstros é inacreditável, talvez seja a franquia que tem o melhor design de monstros, em termos de ter um estilo próprio e carismático. E aí o design dos personagens aqui melhorou muito também, na minha opinião, em relação ao Seiken Densetsu 3. Cada um deles é mais distinto que os demais. Tem uma representação muito mais clara, assim. Eu acho incrível. E a trilha sonora do Seiken Densetsu 3, na minha opinião, é uma das duas melhores do Super Nintendo, disputando com o Chrono Trigger. Quem nunca jogou esse jogo, talvez ache difícil de acreditar. Eu acho que ela supera até os Final Fantasy, que existem no Super Nintendo. É uma das mais incríveis. Se eu fosse fazer um top 10 das minhas trilhas sonoras favoritas, essa, sem dúvida nenhuma, estaria na lista. E uma posição bem alta. Então, fica aqui o registro que todo mundo que é fã de RPGs japoneses precisa jogar esse jogo, nem que seja só pela música. Mas ele mantém o gameplay de ação, que a franquia já vinha trazendo. E aqui não tem mais a questão de precisar esperar pra atacar. Ainda tem um pequeno delay, que o player não pode sair simplesmente batendo sem parar, como um beat'em up ou hack and slash. Mas é um delay que antes era uns 3 segundos, agora é 1 segundo, talvez. Então, tem um ritmo muito mais frenético e alguns outros personagens conseguem atacar de forma mais rápida. E aí, quanto mais tu ataca, mais carrega uma barra pra te usar uma skill, que é mais potente. Não tem mais a questão de segurar o botão e ficar muito tempo sem atacar, como no primeiro jogo, toda essa questão. Quando tu passa de nível, agora voltaram a ter os atributos como opção. Então, tu upa e escolhe. Quer botar um ponto em força, em inteligência e por aí vai. Só que o level up não recupera mais o HP e o MP, algo que era tradicional dos dois jogos anteriores. Agora existem estátuas que o player pode encontrar pelo caminho. Se for uma estátua prateada, é apenas um ponto de save. Se for uma estátua dourada, ela recupera tudo do teu grupo, a vida e o MP de todo mundo. E também pode ser um ponto de save. O jogo tem um ciclo de dia e noite, que era inacreditável descer no Super Nintendo em 95, um RPG desse tamanho com esse ciclo. E aí, quanto mais tu vai explorando, mais vai mudando entre os dois. E algumas missões só podem ser resolvidas à noite. Tem momentos que tu só pode progredir se tu dormir. Toda essa questão, tu vai poder escolher se tu quer acordar de dia e de noite numa pousada e tudo mais. E o jogo tem um sistema de classes, que eu era muito fã. Eu achava muito impressionante como isso era feito. Eu vou usar como exemplo o Duran, que é, digamos, o guerreiro do jogo. Tu chega num momento que tu vai ter uma escolha pra upar a tua classe pra um tier 2, digamos assim. E aí tu pode escolher entre o lado da luz e o lado negro, digamos assim. Isso não tem nenhuma implicação com a história. Não significa o caminho negro, esse lado negro, como se fosse um Jedi virando malvado. Não, é que no universo humano tem os dois tipos e tudo mais. Mas tu vai mais pro lado agressivo, digamos assim, apenas em termos de gameplay. Então, se tu é o guerreiro ali, o Duran, e tu escolhe mais o caminho da luz, tu se torna um cavaleiro. E se tu escolhe mais o lado negro, tu se torna um gladiador ou algo assim. E aí, essas duas opções, lá mais pra frente do jogo, elas vão upar da tier 2 pra tier 3. E elas vão ter mais uma vez a escolha entre essas duas opções. Então, no final, vão ser quatro tipos diferentes pro mesmo personagem. Se tu foi pelo caminho da luz e virou um cavaleiro, e tu vai pela luz de novo, tu vai, por exemplo, virar um paladino. Mas se tu for pela luz e depois ir pro lado negro, tu vai virar uma espécie de lord, assim, que é um pouco mais mesclado. Se tu for as duas vezes pelo lado negro, tu vai virar um duelista, que é 100% ofensivo. Então, essa proposta mais dessa divisão, o caminho da luz é mais defensivo. Ele, inclusive, começa a usar um escudo. E se tu seguir o caminho da escuridão ali, aí é 100% ofensivo. E isso com os magos também acontece. Se com um dos magos tu ir 100% do caminho da luz, tu vai aprender magias de cura e de defesa. E se tu ir 100% pelo caminho da escuridão, tu vai ter só magias ofensivas. Então, são seis personagens pra escolher no início, que tu vai montar um trio. Dependendo do protagonista, muda a história. E cada um dos personagens tem quatro classes finais pra eles terem, que vai sendo de acordo com essas mudanças. E se tu escolher, por exemplo, primeiro luz, depois escuridão, ou primeiro escuridão e depois luz, não é o mesmo. Eles não se encontram no meio termo. São quatro opções mesmo, e era inacreditável tudo isso. Um ponto que eu não gosto é que o jogo tem ainda mais aquele esquema de quando tu encontra um baú, tem chance de vir uma roleta. Que aí vai sortear, se vai vir uma armadilha, alguma coisa. Quase sempre vem armadilha naquilo. E algo que eu adoro, que tem no Seikin Ancetos 3 e no Legend of Mana, é que os bosses são gigantes. Eles tomam metade da tela, assim, nas lutas, vários deles. E quando tu derrota um boss, recupera tudo. Ao contrário de passar de nível, como era nos jogos anteriores, aqui é derrotar um boss e aí recupera toda a vida e MP. Vão ter os sistemas tradicionais de itens, equipamentos. Aqui os menus são um pouco mais elaborados, não tem tudo naquele círculo que eu comentei no jogo anterior. A ideia das magias segue sendo mais ou menos a mesma. Quando tu libera um dos tipos do espírito, por exemplo, o da luz, o teu guerreiro vai aprender a deixar a luz na espada. Enquanto a Charlotte vai aprender cura com a magia de luz, a Angela vai aprender magia de luz ofensiva. Cada um vai ter o seu estilo. E existem diversos buffs, a maior quantia de magias no jogo são buffs de defesa ou contaminar a espada com algum elemento específico. E a história tradicional da franquia Mana, assim, aqueles elementos clichês, aqui ela é um pouco melhor, pois os vilões são melhores. E cada personagem, dependendo em quem tu escolher no início, vai ter um vilão específico que vai ser focado. Mas a deusa virou a árvore de Mana, e aí tá tendo problemas ali, tu precisa libertar os oito elementos, e aí tu vai aprendendo magias conforme vai libertando. E tu precisa encontrar cristais que contêm um certo poder ali, que precisa ser libertado, que também são os momentos que tu consegue upar de classe com cada um dos teus personagens. Seiken Densetsu 3 teve apenas um review ocidental contemporâneo, quando ele saiu, que foi o da GameFan, que deu nota 28.5 de 30. Era uma revista que importava jogos também pra fazer cobertura. A Famitsu deu nota 31 de 40 na época, o que eu acho um horror, é difícil de acreditar em uma nota tão baixa. Depois de alguns anos nós tivemos a análise da Nintendo Life, que deu 9 de 10, e citou que é facilmente um dos melhores RPGs da geração 16-bits. A Super Game Power deu nota 4.2 de 5, sendo o primeiro review em português feito do jogo. Os gráficos e a trilha sonora foram muito elogiados em todos os reviews. O gameplay foi na sua maior parte elogiado, apesar de alguns detratores. O conceito da história foi muito elogiado, mas a execução meio clichê do envolvimento dos personagens nela recebeu algumas críticas. A única crítica que eu teria do jogo é que pra realizar a última progressão da classe, o jogo exige um pequeno grinding e o player fica um pouco perdido, mas isso era algo normal, já que quase todo RPG da época era recomendado usar um detonado. Mas eu daria nota 10 pra versão original do Seiken Densetsu 3 sem dúvidas nenhuma. Em 2019, ele finalmente foi lançado fora do Japão pela primeira vez, com tradução oficial pro inglês, na Collection of Mana, que saiu pro Nintendo Switch, incluindo os três primeiros jogos da franquia. Em 2020, nós tivemos um remake do jogo em 3D lançado pra Playstation 4, Switch e PC, que oficializou o título localizado como Trials of Mana, e eu fiz review aqui dele na época. É um remake muito bom, mas não atinge o nível do original e o quão impressionante ele era pra um jogo 16-bit lançado em 1995. Seiken Densetsu 3, na minha opinião, é o melhor RPG de ação do Super Nintendo e fica atrás apenas do Chrono Trigger e do Final Fantasy VI na disputa pelo melhor RPG do console. Tem uma das melhores apresentações daquela geração também, e agora tem tanto uma tradução pro português, quanto um remake 3D pra ser experienciado por mais pessoas. Ele inclusive não leva mais do que 20 horas pra ser finalizado, tem um ótimo ritmo, e eu recomendo pra todo fã de RPGs japoneses. Esse é o Seiken Densetsu 3, valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like que eu tenho gostado, e até mais! Obrigado por assistir!